Jogando com o time que é a base do time do ano passado, é normal também, né, por questão de entrosamento, que você tenha um rendimento melhor. E a base foi essa, né, mudança na zaga e o Bruno Henrique no lugar do Vitinho. De resto, eram jogadores que já estavam acostumados a atuar juntos, era o time que vinha jogando na parte final do Campeonato Brasileiro. Mas legal que o Abel, né, foi colocando os reforços, o Arrascaeta principalmente entrou muito bem, colocou o Gabigol também. Então, claro, vai ficar sempre a dúvida na cabeça do torcedor, porque alguém dos que estão rendendo bem ou sobre quem existe muita expectativa vai começar no banco, sei lá, o principal jogo, mas eventual final de Campeonato Carioca, vai, que é o primeiro jogo grande que o Flamengo pode fazer. Claro que fica a dúvida. Hoje não dá pra imaginar o Diego fora do time, eu acho que ele tem jogado bem nesse estadual. Não dá pra imaginar o Bruno Henrique fora do time, aí você tem o Everton Ribeiro, você tem o espaço lá na frente pro Gabigol eventualmente, mas pro Uribe também brigando por essa posição. Você tem o Arrascaeta pra entrar no time. Então, esse é o problema bom que o Abel vai ter, mas o desenho do time acho que já vai tomando forma claramente aí nesse começo de estadual. É, o ataque foi escalado aqui, ó. O Flamengo entrou assim em campo hoje, com o Diego Alves no gol, Pará, Rodolfo, Rodrigo, Caio e René, Aranho e Cuejar, e aí o ataque é esse aqui. Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Uribe. O que vocês acham dessa formação, desse quarteto, e aí cai em cima do que você falou, né, Jean? Ainda tinha, entrou, ainda tinha Arrascaeta, que depois entrou, o Gabigol, que entrou depois, e aí uma troca ali por conta de volantes, que entrou o Ronaldo porque o Arão tinha saído. Mas assim, enfim, tem Arrascaeta e Gabigol que entraram. Pra vocês, qual seria essa formação inicial aí do Flamengo, desses nomes que... Porque é difícil ter uma formação quando você tem um banco desse, né? Então, mas eu não acho absurdo que a formação inicial seja essa que começou o jogo de hoje por conta de entrosamento e tudo mais. É claro que você não vai imaginar Arrascaeta e o Gabigol no banco, né? Mas até por conta do entrosamento que o time já tem e pelo que mostrou hoje, pode ser esse o time. Pode ser com o Gabigol como centroavante? Pode ser. Só que assim, o Abel já usou o Gabigol, né, em dois ou três jogos do Campeonato Estadual pelo lado. Então a gente também não tem a certeza absoluta que o Gabigol vai ser o centroavante do Flamengo. O Arrascaeta, pelo que jogou na última temporada, pela capacidade que tem, também tem espaço. Eu acho que assim, ele pode até escolher de acordo com o adversário, com o tipo de jogo que ele vai querer impor. Mas eu acho que o time não vai fugir muito do que a gente viu hoje. Seja com a escalação inicial, seja com o time depois das substituições feitas pelo Abel. Lembrando que a gente ainda tem Vitinho e Dourado lá, são mais outros nomes que estão lá, né, lá na reserva. Até que, assim, esse elenco do Flamengo, ele permite e exige que o Abel treine e tenha na manga diversas alternativas, dependendo do adversário, dependendo do andamento de um jogo, para mexer e fazer com que o Flamengo encontre soluções a partir do que acontece dentro de campo. Não simplesmente trocar peças, né? Não há desculpa para o Flamengo não ter ótimas alternativas esse ano para mexer no seu ataque. E a gente já vê no elenco jogadores, por essa concorrência, subindo de produção, jogando o que não viam jogando anteriormente. Isso acho que é também um efeito muito benéfico quando chegam contratações do peso das que chegaram. Acho que o maior exemplo disso é o Diego. Você ia falar alguma coisa, Salve? Não, e a grande prova mesmo, semana que vem, é Fla-Flu. Já está definido. Flamengo e Fluminense vai ser o primeiro grande jogo aí do Flamengo, já com essa composição, com esse novo elenco. É um jogo, realmente, que o Flamengo vai ter que mostrar essas circunstâncias que o Maurício falou. O que o jogo vai exigir para que tenha uma mudança com o que está no banco, ou com o que vai entrar em relação ao adversário, em relação ao que vai acontecer no jogo. começa a prova semana que vem e classificando o Flamengo, aí depois a grande tendência é que seja uma decisão com o Vasco. Aí tem a parte psicológica que é uma grande tensão, jogo de mata-mata, jogo de tensão. É, a questão é exatamente, acho que assim, tem um desafio que é pelo tamanho do jogo, e claro que num campeonato estadual o tamanho do jogo não vai ser o maior possível, né? Claro que o Flamengo vai ter muitos desafios maiores durante a temporada, mas é evidente que na hora que você já pega uma semifinal, que seja de Itaça Guanabara com o Fluminense, já é um jogo com um desafio maior. Eu acho que do ponto de vista técnico, o adversário, falando da qualidade técnica do adversário, o desafio para o Flamengo não vai acontecer no campeonato estadual. Infelizmente a realidade é essa, né? Hoje no campeonato estadual do Rio de Janeiro não existe tecnicamente um clube para fazer páreo aí, para conseguir desafiar o Flamengo. Mas eu acho que em relação ao tamanho do jogo, já muda. A hora que você pega uma semifinal com o Fluminense, uma eventual decisão com o Vasco, evidentemente já é um outro nível de desafio, porque não é só a questão da qualidade do adversário, você olha também para a questão psicológica, para a maneira como os jogadores dos dois lados encaram a partida. Então acho que isso realmente muda. Mas desafio técnico mesmo vai ser na Libertadores, vai ser no Campeonato Brasileiro. Infelizmente hoje o cenário do futebol carioca não consegue ter um time com qualidade técnica para desafiar o Flamengo. Não quer dizer que não tem time para ganhar do Flamengo. Isso pode acontecer, como aliás já aconteceu muitas vezes nos últimos quatro anos, quando o Flamengo também tinha superioridade técnica. Mas tecnicamente acho que esse adversário é só lá para frente. No meio do jogo sim, eu concordo.